Eu percebo que os devs são muito afoitos com tecnologia, principalmente porque hoje tem muita coisa disponível, não só tecnologia, mas tem muita informação disponível também. A gente quer toda hora fazer coisa nova, mexer com coisa nova ali, com novidade tecnológica. Vamos usar esse recurso .NET, colocar as coisas tudo em Docker, rodar com Kubernetes, vamos usar mensageria, vamos usar banco de dados não relacionado, vamos usar uma série de parafernálias que a gente vê, que a gente lê, e acaba se esquecendo um pouco do que realmente importa, que é a gente entregar coisas que geram valor para a empresa. Nosso papel como desenvolvedor é esse, é transformar, automatizar fluxos da empresa para gerar valor. Muitas vezes tecnologia, pura e simplesmente, não faz tanta diferença para o seu usuário. É claro que quando a gente chega em níveis de jogo diferentes, esse tipo de coisa começa a ter implicações maiores. Bom, se eu vou ter 10 usuários, eu preciso ter uma stack. Se eu tiver 10 mil, é outro stack que eu vou precisar. Existe isso. E eu também não estou dizendo que você não deve pensar em tecnologia. É importante sim. Não estou dizendo para você deixar de lado não. É só que a gente também tem que pensar em entregar coisas de valor. A gente não pode esquecer disso. Procura investir. O mesmo tempo que você investe para procurar coisas novas, para estudar coisas novas, procura investir também em conhecimento para você tentar melhorar suas entregas. Tentar entregar mais valor para a sua empresa. Tentar entregar mais valor.